Fala galera do canal Galegando, aqui fala o Fernando Bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo um aplicativo muito, muito top mesmo Que eu acho que vocês vão adorar esse aplicativo Peço vocês aí que metralhem o like aí Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações Esse vídeo merece muito, que esse é um aplicativo que eu achei muito interessante Ele é bem semelhante ao Spotify, o Deezer, entre outros aplicativos de música Então eu vou estar abrindo ele aqui para vocês estarem conhecendo esse aplicativo Só ressaltando que ele tem algumas funções que ele se destaca em relação aos outros aplicativos de música Bom, primeiramente aqui a gente navegando a gente consegue ver que tem várias abas aqui Aba de rádio, principais álbuns, principais playlists Principais artistas, tem aqui vários artistas conhecidos Do Anitta, MC Davi, Marcos Ibellucci, Simone Simara, Felipe Araújo Entre vários outros artistas aí famosos Tem muitos, muitos cantores aqui Em maiores sucessos a gente tem aqui as músicas mais tocadas pelo mundo afora aí Em gêneros temos aqui O tipo, você pode estar selecionando o gênero que você gosta Se você gosta de forró, você clica aqui na parte de forró, ele vai abrir a pasta de músicas de forró Se você gosta de... vamos ver outro tipo de música aqui que a pessoa gosta muito Sertanejo Aí tem várias pastas aqui de sertanejo Se gosta de técnico, pagode, você seleciona aí o gênero que você quer Humor, tem músicas aqui relacionadas ao humor Principalmente músicas para criança, etc E vamos ver aqui alguma música aqui, deixa eu ver Vamos aqui de Thiaguinho para a gente estar visualizando É... vou deixar o áudio baixo para não ter problemas com direitos autorais A música provavelmente eu creio que não vai reproduzir por conta do aplicativo que está capturando a tela Eu já tinha feito esse teste antes e não reproduziu Por conta do aplicativo que está gravando a tela aqui Mas basicamente vai ser assim, você clicou na música que você quer ouvir Vamos supor que acredite no amor Ela vai começar a reproduzir Você pode estar jogando para cima para ver o player de reprodução Caso você quer escutar outra música, a próxima Basta passar o dedo para o lado que ele vai passando para as próximas músicas Uma coisa que diferencia muito esse aplicativo dos outros É essa opção aqui, do coraçãozinho Quando você marca esse coraçãozinho, ó, essa música aqui, ó, Pena Areia Ela fica salva na sua playlist E qual que é o diferencial dessa playlist? Quando você clica nessa playlist A música vem aqui, ó Pena Areia, deixa eu achar onde que ela está Pena Areia, está aqui, ó Essas outras que estão aqui é porque eu já tinha favoritado elas Então esse aplicativo funciona da seguinte maneira Você escuta ali as músicas de maneira online Caso você goste de uma música e quiser salvar na sua playlist Você marca o coraçãozinho dela aqui, ó E ela vem para a sua playlist Aí o que é o diferencial disso? Quando você não tiver internet Você vai conseguir escutar essa música offline Isso que eu acho esse aplicativo muito bacana Só um detalhe que pode ocorrer Que eu testei isso em seis smartphones Essa função funcionou perfeitamente Eu tenho uma multimídia no carro que ela está meio Android Na hora que eu fizer essa opção de marcar, favoritar ela Tem vezes que ela dá bug e não roda em offline Mas de modo geral a maioria dos smartphones essa função funciona Então fica o alerta aí para quem tentar e não conseguir Pode ser algum bug do telefone Não sei se é a versão do Android Porque a multimídia é Android 6 Os outros smartphones são de Android 7 para cima Então pode ter esse problema aí Mas no modo geral o aplicativo funciona de maneira muito interessante mesmo Tem aqui tocadas recentemente Foi as músicas que vocês ouviram Foi ouvida recentemente no smartphone E você consegue escutar ela aí em segundo plano Vamos supor que você está escutando esse aplicativo Você pode estar assistindo o Google Chrome Pode estar usando o WhatsApp Que a música vai continuar tocando normalmente O que eu tenho para falar a respeito desse aplicativo aí mais é isso mesmo Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, galera Antes de vocês clicarem para ir lá baixar o aplicativo Peço que não se esqueça Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva no nosso canal Que isso ajuda muita gente aqui no YouTube A estar crescendo E trazendo novos conteúdos para vocês É isso aí então Até o próximo vídeo Falou Fui Fui Fui